Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que a linha do Douro tem uma estação ferroviária no Pinhão? A estação ferroviária do Pinhão encontra-se a cerca de 100 km de distância do Parque Natural do Douro Internacional, não fazendo parte desta área protegida. No entanto, é uma das mais belas estações ao longo do Rio Douro, construída no século XIX. Os comboios chegaram em 1880 e os azulejos, que a tornam famosa, foram colocados em 1937, mostrando-se nas vidas, nas vindinhas e na região do Diense. E tu, já visitaste a estação do Pinhão? Tchau. 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 Tchau.